Quem é que não gosta de facilidade, segurança e preço bom? Aqui no Pescador de Ofertas você encontra tudo isso e muito mais. São mais de 2 mil produtos esperando por você. E aqui tem novidades, promoções, tem 20% de desconto no Pix e você paga tudo em 10 vezes sem juros no cartão. É muita economia! Aproveite as vantagens e vem fisgar com a gente, aqui no Pescador de Ofertas.